Bom, então vamos começar falando sobre o concurso de pessoas 2. Na aula passada, nós vimos o concurso de pessoas número 1. E hoje nós vamos ver o concurso de pessoas número 2. Vamos começar falando sobre os requisitos do concurso de pessoas, ou também chamado concurso de agentes. Para que haja concurso de pessoas, há necessidade de uma pluralidade de condutas, de relevância causal de todas elas, de liame subjetivo, que é a vontade de cooperação recíproca, e a unidade de recíprocos. Vamos explicar cada uma delas. Primeiro, pluralidade de condutas. Quando eu tenho um conjunto de pessoas que praticam crime, eu tenho uma pluralidade de condutas. Imagine, por exemplo, se João se reúne com Pedro para matar José. Na hora em que os dois ficam lá de tocar, esperando a vítima passar, e os dois apontam a arma e atiram, eles praticam uma pluralidade de condutas, com o objetivo de matar o nosso amigo Pedro. Veja que essa pluralidade de condutas praticada por dois agentes em qual autoria caracteriza e é um dos requisitos do concurso de agentes, do concurso de professores. A outra questão é a relevância causal de todas elas. Para que a conduta caracteriza o concurso de pessoas, ela tem que ser relevante. Por exemplo, o cidadão que deu a arma para o bandido. Conduta é relevante. O cidadão que indicou o local onde a vítima passaria para ser executada. Isso aí é relevante. O cidadão que levou a munição para o pistoleiro. Isso é relevante. O cidadão que serviu um hambúrguer para o pistoleiro. Isso não é relevante. A conduta dele ser de um hambúrguer não tem nada a ver com a prática do clínico. O cidadão que levou a roupa para o pistoleiro se vestir. O cidadão que ofereceu uma cerveja para o pistoleiro também não é relevante. Então eu só posso ter condutas como requisito do concurso de agentes, do concurso de pessoas, se ela for relevante. Outra questão muitíssimo importante. Essa é a mais importante de todas. É o liame subjetivo entre o autor e os autores e o fato. Um autor tem que ter liame subjetivo com o outro. É a vontade de cooperação recíproca. Vamos dar um exemplo. Olha só. Eu tenho uma secretária. Uma empregada doméstica. Que, juntamente com o ladrão, Com o objetivo de cooperação recíproca, Ela se une a esse ladrão. Presto bem atenção. Ela se une a esse ladrão. E o ladrão diz, olha, fulana, Meia noite, Tu deixas a porta aberta, Eu entro para Subtrair a joia da tua patroa. Vai deixar a porta aberta, Vou entrar e eu vou subtrair, então, a joia da tua patroa. Ora, não há dúvida nenhuma Que existe um liame subjetivo entre ela e o ladrão. Não existe? Então, na hora em que o ladrão entrar na casa, Ela abriu a porta, ele entrou. E ele subtrair a joia Pela teoria monista, Tanto ele quanto ela Vão responder pelo crime de furto. Lembre-se que pela teoria monista, Em regra, Todos, autores e partícipes, Respondem pelo mesmo crime. Não respondem pelo crime de China. Com uma exceção, Ele é autor do crime, Porque foi ele que praticou A conduta prevista no tipo penal. E ela é tão somente Uma partícipe. Por quê? Porque ela não praticou a conduta, Não foi ela que furtou a joia, Mas ela concorreu de qualquer modo Para a prática do crime. Professor, E se a empregada doméstica, Por negligência, Deixasse a porta aberta, E por conta dessa negligência, O ladrão entrasse E subtraísse a joia. Ela responderia também Pelo crime de furto? Não. Por quê? Porque não existe, Meus queridos alunos, O liano é subjetivo. Não existe aqui A vontade de cooperação recíproca. De um agente cooperar com o outro Na produção do resultado Subtração. Para que eu tenha o concurso De agente, É preciso que haja o liano e subjetivo. Então, vamos ver mais adiante aqui A questão da coautoria colateral, Mas eu já vou antecipar para vocês. Por exemplo, Um pistoleiro Quer matar Pedro. Esse pistoleiro, João, quer matar Pedro. Pedro. E o nosso amigo José Pistoleiro Também quer matar Pedro. Os dois, então, Se dirigem a um local, Esperam a vítima, Ambos disparam, Sem que um Tenha consciência De que está colaborando Com a conduta do outro. Pergunto para vocês, Houve concurso de agente? Não. Por quê? Porque não há o liano e subjetivo. Para que houvesse o concurso, Haveria a necessidade Do liano e subjetivo Entre a conduta do João E a conduta do José, Que tinham consciência De que um estava cooperando Com o outro Para a produção Do resultado Morte de Pedro. Então, O liano e subjetivo É a unidade De desígnios A unidade De propósitos Quando há unidade De propósitos E quando há unidade De intenção Existe o liano e subjetivo Ambos, A empregada e o ladrão Queriam subtrair a joia Ambos, João e Pedro Se combinar Para acertar José Quando eu tenho Uma unidade De desígnios Eu tenho Um concurso De agente E o que é Autoria Colateral Quem quiser anotar Ocorre quando Falta o liano e subjetivo Ou seja De um agente Cooperar Com o outro Exibição simultânea De um crime Por mais de um agente Sem que um Tenha liano e subjetivo Com o outro E eu acabei De dar um exemplo Para vocês De autoria Colateral No caso Dos dois pistoleiros João E José Que se colocaram Numa tocaia Para matar A vítima Pedro Sem que um Tivesse conhecimento Da conduta Do outro Eu tenho aqui Uma autoria Colateral Professor Qual é a consequência Da autoria Colateral Cada um Responde Pelo crime Que cometeu Expliquei Professor Ora Se ficar provado Que foi o tiro Do João Que matou A vítima O João responde Para o homicídio Consumado Se ficar provado Que o tiro Do Pedro Apenas Acertou A perna Por exemplo Ele só responde Por tentativa De homicídio Essa é A consequência Da autoria Colateral Professor Mas e se o nosso amigo Os dois pistoleiros Tivessem De comum acordo Para matar O nosso amigo Pedro Aí os dois Responderiam Para o homicídio Consumado Como um Não sabia Da conduta Do outro Se um acertou Na cabeça Foi aquele tiro Que matou E o outro Acertou Na perna Um responde Para o homicídio Consumado E o outro Responde Para o homicídio Tentável Autoria Inseca Ocorre quando Na autoria Colateral Não se sabe Quem provocou O resultado Isso acontece Muito Né? Vocês estão vendo Aí Sempre Estão vendo Aqueles tiroteios Nas favelas Do Rio de Janeiro E infelizmente Morrem Diversas pessoas Por bala perdida A bala perdida Nada mais é Do que a autoria Incerta Imaginemos Por exemplo Que no caso Do nosso amigo João E nosso amigo José Pistoleiros Que foram matar O Pedro Ambos deram Vários tiros Mas eu não sei Qual dos dois Foi o responsável Pela morte Crivaram O nosso amigo Pedro De pala Ora Por aplicação Do princípio Do indúbio Pro réu Os agentes Respondem Por crime Tentado Ah professor O nosso amigo Pedro morreu Os dois vão Responder Por crime Tentado Sim Se eu não Tiver condições De precisar Através do exame De balística Através do exame De corpo De delito Se foi a bala Do João Que matou Pedro Ou se foi a bala Do José Que matou Pedro João e José Por uma ficção Política Em obediência Ao princípio Do indúbio Pro réu Na dúvida Prevalece o entendimento Em favor do réu Os nossos dois amigos Vão responder Por crime Tentado Cuidado Essa é prova De uma pena Certa Se os dois Vão repetir Na autoria Colateral Se eu não tiver Condições De saber Qual dos dois Foi responsável Pelo homicídio Pelo Princípio Do indúbio Pro réu Os dois agentes Respondem Por crime Tentado Cuidado Cuidado Diferença Entre a autoria Incerta E a autoria Ignorada Ou desconhecida Vamos falar Uma primeira Diferença Na autoria Incerta Sabe-se Quem praticou A conduta Mas não se sabe Quem produziu O resultado Ora Sabe-se Quem praticou A conduta Tanto foi O João Quanto foi O José Mas não se sabe Por exemplo Quem produziu O resultado Afinal de contas Foi a bala Do João Que matou Pedro Ou foi a bala Do José Então A autoria Incerta E a autoria Existe uma diferença Entre a autoria Incerta E a autoria Ignorada Ou desconhecida A autoria Incerta Repetindo Nós sabemos Quem praticou A conduta Mas não sabemos Quem produziu O resultado Na autoria Desconhecida Ou ignorada Não se sabe Nem quem praticou A conduta Então Caso De um tiroteio No Rio de Janeiro Sabe-se Que uma pessoa Morreu Por virtude De uma bala Perdida Mas não se sabe Mas não se sabe Quem praticou A conduta Se foi Um traficante Se foi Um policial Nós tivemos Nós tivemos Caso No Mato Grosso Que lá Que lá A polícia Foi fazer Aquela exibição Em vez de atirarem Com balas De fechinha Acabaram usando Bala de verdade Ora Ali Se sabe Quem praticou A conduta Foram os policiais Mas não se sabe Quem produziu O resultado Então aqui Não é uma autoria Ignorada Ou desconhecida Se sabe Que dentre os policiais Um deles Foi o responsável Pela morte Da criança Tá? Então vamos Ter calma Que a diferença É sutil Diferença Entre autoria incerta E autoria ignorada Outra diferença Autoria ignorada Ou desconhecida Leva ao arquivamento Do inquérito Pela Absorção